É claro que você já sabe a minha opinião sobre isso. Se você não tá sabendo, não tá perdendo nada. Mas basicamente um travesti tava dando uma palestra na Universidade Federal do Maranhão, educando com o... E por razões óbvias eu não colocarei o vídeo aqui, mas só por essa foto aqui dá pra ver mais ou menos o que ela mostrou. Mas basicamente esse vídeo aqui não é pra quem concorda comigo, é exatamente pra quem discorda. E eu vou te explicar. Atitudes como essa daqui, dentro de uma universidade federal, mostrando lá o brilho pra todo mundo, descredibiliza totalmente a luta LGBT. Porque há uma diferença enorme entre o ativista LGBT, como esse travesti aqui, e o homossexual. Tô cansado de falar isso, mas eu repito. Há uma diferença gigantesca entre os dois. Enquanto um quer uma imposição, o homossexual quer uma aceitação. Fim. Por essas e tantas outras que eu tomo as minhas medidas contra essa palhaçada aqui de ativismo LGBT que quer qualquer coisa. Menos direitos pra homossexual. E eu tomei três medidas contra esse episódio. O primeiro, eu acionei a PGR pra poder investigar essa palhaçada que basicamente é uma putaria financiada com a tua grana. Segunda coisa, eu solicitei informações pra saber se os professores estavam cientes disso. E se sim, pedi pra que todos sejam exonerados. O terceiro, o protocolo é um projeto de lei pra aumentar a pena pra todo tipo de crime obsceno que seja cometido dentro das universidades e também dentro das salas de aula. Agora cabe a você decidir se é esse cara aqui, o malvadão da história, que tá lutando por segurança, saúde, educação pra todos. Afinal de contas, tem que ser daltônico pra lutar por direitos de qualquer pessoa. Isso inclui os homossexuais ou toda turminha dessa militante aqui travesti LGBT. A escolha é sua.